Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. Pega pipoca porque tá babado. E ontem Mila Cabral fez uma publicação em um tom de mistério falando sobre uma grande novidade que seria revelada hoje, domingo, às 18 horas. E ela revelou, Camila está à espera do seu segundo filho. Na publicação ela postou a foto com a família e ainda disse o seguinte Nossa família vai aumentar, estou grávida de novo, gente. Vocês têm noção dessa notícia? Eu ainda não acredito que isso tudo é real, juro. Estava aqui agora pensando em várias coisas bonitas pra escrever nessa legenda. Mas a verdade é que eu não tenho palavras pra explicar as surpresas de Deus nas nossas vidas. Que lindo poder gerar mais uma vida dentro de mim. Que responsabilidade, que momento, que felicidade. Nem preciso dizer que nos comentários os fãs ficaram muito felizes com essa grande novidade. E também amigos famosos de Camila comentaram por lá. E Bruna Vieira fez uma publicação aqui pro YouTube que está dando o que falar. O vídeo é uma poesia e ela fala sobre pessoas que levaram a vida de formas diferentes. Acontece que os seus seguidores acreditam que seria uma poesia sobre o fim do noivado dela com o Pedro. E seria a primeira vez que Bruna falaria de uma forma mais clara sobre esse assunto. No vídeo que também fez sucesso pela produção e claro pela poesia, Bruna também diz o seguinte Sinto muito, não sou feita de números como você, sou sentimentos. O resto é consequência disso. Um dia você admirou tudo que eu construí, mas no outro queria jogar fora os meus tijolos mais importantes. E sem nem perceber, fui pra muito longe de mim. Pra te agradar, eu fui tirando tijolo por tijolo do lugar. Pois é, mas não foi só isso não. O Instagram Meus Comentários fez uma postagem sobre esse vídeo da Bruna Vieira. E rolou treta por lá com a própria Bruna comentando. O Instagram Meus Comentários, onde essa treta aconteceu, o link vai estar aqui na descrição pra você ir lá conferir essa treta ao vivo. Acontece que Bruna, do Instagram Mundo da Maquiagem, comentou o seguinte na publicação. Sério que essa menina ainda engana vocês? Ele teve um livramento, isso sim. E Bruna, rebateu. Querida, a única coisa que eu fiz pra você foi demorar pra te responder o WhatsApp numa época difícil da minha vida. Das vezes que você me viu pessoalmente, te tratei sempre com muito respeito. Quando você me chamou pra almoçar em Palo Alto, quando eu pedi pra celebrarem seu aniversário no restaurante, dias seguintes. Por favor, parem de inventar calúnias sobre mim no meu ambiente de trabalho. Toda publicação sobre mim aqui, você vem e diz que vai dizer algo sobre mim que ninguém sabe e some. Quer atenção? Vou dar a atenção dos meus advogados. Obrigada. E depois de ter problemas com um contratante do trio elétrico, Lesha apareceu desesperada nos stories e chorou bastante. Depois, ela teve o apoio de Preta Gil e Anitta e conseguiu reverter a situação. Mas antes disso acontecer, nos stories, foi tenso. Olha só. Eu já chorei de tanto que eu já me senti prejudicada aqui hoje. Trabalhei muito pra pagar esse trio. Paguei e a pessoa responsável sumiu com o meu dinheiro e sumiu com o trio. Vou postar pra vocês todas as notas e comprovações de todos os depósitos feitos. A questão aqui agora é... As pessoas já viram que o trio não tá lá. A Preta Gil me ligou e falou, Lesha, vem pra cá agora. Vem pro meu trio agora. Traz seus convidados pra cá agora. Porque eu sei, ela viu meu desespero porque eu tô atrás de qualquer trio. Eu fui atrás de vários trios pra tentar alugar. Mas, gente, não tem cabimento. Eu pago uma fortuna de dinheiro e pagar de novo. E não tem mais como passar na frente. Não tem mais como cumprir meu circuito. Simplesmente porque uma pessoa pegou o meu dinheiro, pegou o trio e sumiu. Então, com esse ato de generosidade, eu tô indo lá pro trio da Preta Gil. Vou botar aqui pra vocês todos os dados. Porque ela foi uma querida. Me mandou mensagem. Todo mundo já tá sabendo do que aconteceu. E ela se propôs a me ajudar. Então, as pessoas, as gente que foi lá me ver, me perdoem. A culpa não é minha. Eu fiz a minha parte. Eu vou postar aqui pra vocês verem. É de uma cafada. Não sei nem falar a palavra, cafajestagem. O que fizeram comigo. Porque eu trabalho todos os dias. Eu tô muito dura na minha vida. Eu era uma padeira. Eu consegui várias coisas na minha vida. E fizeram isso comigo. Então, eu peço de todo o meu coração. Desculpa. E quem puder ir pro trio da Preta. Eu sou muito grata. Lecha conseguiu cantar tanto no trio da Preta, quanto da Anitta. E postou mensagens de agradecimento lá no Instagram. Só que apesar de ter ficado tudo bem, a polêmica ficou grande. E Seba Vieira foi apontado como a pessoa que pegou o dinheiro e não repassou pro trio elétrico. No seu Instagram, ele se defendeu. Olha só. As duas pessoas que eu vou citar o nome delas são Paulo Barros, do Rio de Janeiro, e Enéas, do trio Movidão. Essas são as duas pessoas responsáveis por não trazer o meu trio e o trio da Lecha, ontem e hoje. Eu ainda tentei conseguir ontem um pra mim. E eu pedi o mesmo pra fazer hoje, mas infelizmente hoje ele não podia porque ia fazer o da Anitta. Mas a gente tentou. Eu vou ter que pagar mais um trio. Sendo que a gente pagou o trio, eu e a Lecha. A Lecha também pagou, como eu paguei também. E aí o cara não veio pra São Paulo, falou que era falta de pagamento. Estavam todos os comprovantes de pagamento que estão aqui. Estavam os contratos que também estão aqui. Eu tenho tudo aqui pra mostrar pra qualquer um antes de ser acusado, como estou sendo acusado. Indevitamente, porque eu não sou culpado. Eu fiz tudo, fiz abadá. Daí foi a vez do trio Movidão se manifestar também nas suas redes sociais através do seu perfil oficial no Instagram. E por lá, disse o seguinte. Os contratos para o aluguel dos trios elétricos não foram integralmente cumpridos para os eventos que ocorreriam em São Paulo nos dias 9 e 10 de março. Informamos ainda que o contratante fora previamente comunicado dias antes acerca do não pagamento integral referente ao contrato. E que com isso não prestaríamos o serviço. Informamos ainda que a empresa fora contratada pela GRV Logística para prestação do serviço aos blocos. Não tratando da parte contratual em nenhum momento de forma direta com os organizadores dos blocos. Comunicamos que nosso departamento jurídico já for acionado e que serão tomadas as medidas legais cabíveis em âmbito cível e criminal contra os responsáveis. Somos uma empresa séria e sólida no mercado com diversos eventos realizados sem nenhum tipo de problema ocorrido. Será que essa história ainda vai render? Bom, você sabe que encontra tudinho aqui no Já Contei. Então inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma novidade dessa e todas as tretas da internet. E Demorado Nascimento resolveu quebrar o silêncio de uma vez por todas e falar sobre o conturbado fim do casamento com José Loreto e todas as especulações de ter um pivó nessa separação. Se você não sabe do que eu estou falando, essa separação foi super falada nas redes sociais e tem uma playlist aqui no canal com todos os detalhes dessa grande confusão. Para entender tudinho, o link está aqui na descrição. Pois é, acontece que no final deste domingo, dia 10 de março, Débora fez uma publicação no Instagram e movimentou a internet. Nas palavras de Débora, fica claro que sim, houve uma outra mulher e ela fala também que ninguém agiu sozinho. Diz sobre as suas perspectivas e como vai agir daqui para frente. Escuta só. A partir de um sistema de manipulação de imagem e narrativa. Nesse mundo virtual, versões construídas crescem exponencialmente e ganham contornos maiores do que a vida real. E é assim. E assim é criada uma hipócrita, oportunista e artificial quarta verdade. Eu, Débora, faço questão de viver e valorizar a vida real, de acordo com os meus princípios, prezando pelo bom senso e respeitando quem eu sou genuinamente. Uma mulher de 33 anos que trabalha muito, mãe de uma menina de 10 meses. Eu, que sempre optei pela descrição em minha vida pública, sofri uma exposição e fui refém de uma situação que não escolhi. Tenho muita consciência do que vi e vivenciei. Ninguém agiu sozinho. Isso foi bem claro para mim. Mantive meu silêncio justamente para não expor mais uma mulher. Exercitando minha empatia e sororidade, que é verdadeira e não oportuna. Devemos sempre pensar na genuína fragilidade alheia. Nunca me permiti esmorecer. É claro que esse pronunciamento movimentou a internet. E você, o que entendeu das palavras de Débora Nascimento? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E aí, será que essas polêmicas ainda rendem muito? Me conta o que você achou aqui nos comentários. Não esqueça de compartilhar porque faz toda a diferença para o canal. Eu vejo vocês logo mais com um vídeo cheio de novidades. Até mais!